Que lindinho, vó! Põe a do lado do sofá? A maior pequenininha é 106? Olha isso aqui! Olha isso daqui, vó! Olha, aqui é mais vidro! Nossa, eu não vi aquilo! Tem coisa pra esse... Até sofá, vou lembrar do sofá! Nossa! Que sofá é esse? Olha pra esse cã, hein? Que sofá lindo! Olha esse tapete... Arthur, olha o pé dela! Olha esse tapete pro quarto de vocês! Colorido! Que lindo! Nossa, que delícia! Parece pelo da Sky! Olha, vó, o tapetinho! 13,67! 114, 144 esse tapete! Olha, não tá ruim, não! Eu já tá indo no caminho! Lívia, tira o pé daí pra ele sentar! Mas é bom, vó? Não sei, vó! Eu tô com medo! Acho escorrega! Tu viu esses? Eu não vi, eu tô com medo! Nossa, esse vai ficar uma delícia, pá! Esse aí, sei lá, falta! Tá aqui, pessoal! Então, mas não... Eu acho que é esse aqui, ó! Tá uma bagunça? Eu não sei! Ó, esse aqui é 15 reais! Esse aqui é de pão na porta, ó! É! Olha esse, Rosa! Pão no banheiro! Eita, pega! No seu dá? No meu dá, mas... Olha, que lindo! É o... É o de 64! Antiaderente! Esse aí, quanto que tá, esse emborrachadinho aí? Tapete de bolinha! Será? Esse aí tá lindo! Não, bolinha! Ó, esse aqui também é tapete de bolinha! É, 26! Esse aí também, ó! Eu acho que tá tudo errado esses preços! Não, é aqui é bom! Aí tem o preço! É! Isso é uma delícia! Tapete Dallas! Que lindas essas cadeiras, avô! Me dá uma! Me dá uma dessas! Esse que é esse, quanto? 25! Tá cá! E esses aqui? Tô tentando achar o preço! 28! 21! Caro! Compensa pegar o grandão, né? Que é 26! Olha essas taças! É linda demais! Cristal, velho! Nossa! Olha esses copos, vó! Que lindo! 8,77 cada um! Cada um! Cada um! Linda, hein? Olha esse! Ah, o jogo, oito e pouco! Tá bom! Não marca o preço do jogo! Valor unitário! Não! Só marca o valor do... Individual! Olha esse! Mas é ruim esse daí! É ruim pra limpar, né? Por quê? Lavar! Nossa! Eu ainda vou comprar esse kit! Muito lindo! Olha aqui! De bambu! Olha que lindo! Põe na mesa! Gente, muita coisa linda! Mas tá muito caro! Olha a bomboninha! 14,71! Olha um vaso igual o meu! 79! Eu paguei 30 no meu! 30 reais, gente! Essas já são loucas! É igual a da mãe! Um negócio que eu sou doida pra ter! É isso aqui! Gente! É de imã! Põe na geladeira! 80 reais! Olha essa fruteira! Olha esse vasinho! Chuta a cor! Essa jarra tá 35! Vamos ver se é vidro! É vidro, gente! Muito linda! Olha já! Põe na geladeira! Quanto é o jogo desse copo? Não! Nãoあー! Sem! Tenho P.M. De novo que esse copo é entrou! Muito bonito e pesado, olha E dentro é liso, é bom Senta, filho Olha que gracinha Que lindo Deixa eu passar longe por causa dessas crianças Olha esse Vazou Que lindo Senta, né, Arthur? Olha isso Vou comprar uma dessas pra mim costurar Mãe, olha Parece que vai cair Você tá louca, muito caro Não, sai 325 Gostou da loja, vó? Ai, adorei Eu achei que as coisas estavam muito caras Ah, tá mesmo Pra quem tem o clube, compensa Agora vambora Agora vambora Mas eu fiz minhas comprinhas Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Bom, amores Tem bastante coisa lá Legal, diferente Só que assim É pra compensar você ir lá Você tem que fazer o tal do clube Tá? Você vai pelo aplicativo do celular Você paga 50 reais E ele vale por um ano Tá bom? Foi o que a moça explicou pra nós lá Como eu não tinha o clube Então eu paguei o preço de varejo Tá? Só que o preço de varejo Pro do clube Tem muita diferença, gente Muita mesmo Que nem eu comprei a fronha Pra mim Pra as crianças Que eu tava precisando Eu paguei 5,45 no varejo No clube Tava 3 reais E tem outras coisas Ó O meu cobre-leite Que eu vou mostrar Ou o meu cobre-leite não O meu lençol de elástico Pra minha cama, gente Que eu tava precisando muito É No clube Ele tava por 33 E eu paguei 45 e pouco Então Tem quase 15 reais De diferença No meu lençol Então, gente Compensa bastante fazer o clube Eu vou ver se eu consigo fazer Porque tem bastante coisa legal lá, tá? E eu gostei da loja Assim Eu achei que Tem coisas baratas Tem coisas que não Tem coisa que compensa Tem coisa que não Para Sky Então eu vou mostrar aqui pra vocês O que eu comprei Eu comprei o que eu tava precisando Tá? E Minha avó foi comigo Ela não comprou Ela comprou só duas coisas Que eu também comprei Ela comprou igual Eu vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? É Pra quem é aqui de Americana Ela fica O que que foi isso? Deixa eu falar aqui, pessoal Ela fica aqui na Na SP Tá? Ela fica perto do Do outro lado De frente ao aeroporto Aqui de Americana, tá bom? Então é isso, meus amores Eu vou mostrar aqui pra vocês A loja é pequena Porém Tem bastante coisa Né, Scar? Você quer dar oi, pessoal? Então dá Gente, ela tomou banho hoje Olha como que ela tá Olha vocês, Scar Olha como ela tá fofa Olha como ela tá fofa Beleza Agora vai Isso aqui vai ficar aqui Bom, eu vou começar mostrando Lençol de elástico Que eu comprei pra Lívia Tá? Ela queria um outro lá Mas não tinha fronha igual Então eu peguei O que tinha Pra Lívia eu peguei Esse daqui de Flamingo Ó, gente Muito bonitinho Ele é meio lilás Tem as bolinhas Brancas E os Flamingo Tá? Ele é lençol de elástico E tem a fronha igual dele O lençol Eu paguei ele no varejo Dezenove e onze E no clube Tava por treze e pouco Tá, gente? O que eu lembrar Eu vou falar pra vocês Tá? Mas dezenove pra onze É bastante Diferença aí, né? Pro Arthur Ele escolheu Esse aqui de gatinho Cachorrinho Tá? Também é de elástico É uma estampa muito bonitinha Ó Gatinho Com óculos Muito bonitinho E o legal é que lá tem as Os dredons, gente O dredonzinho Tava por quarenta e três No varejo No atacado No atacado não No clube tava mais barato Mas eu não me lembro agora Mas a próxima vez que eu for lá Se eu for lá mês que vem Eu quero pegar Dele e pra Lívia Pra ficar o joguinho Porque lençol mesmo Não dá pra pôr na caminha dele Senão tem que ser só o lençol de elástico E a cobertinha Bom Essa aqui é a fronha do Arthur Ó A cachorrinha Não é igual Igual mesmo Mas combina Mas combina gente Ele é amor Tá Ó De cachorrinho Ele é amor E essa aqui foi Cinco e quarenta e seis Tá Essa da Lívia É exatamente Igual O lençol Depois eu vou pôr na cama Lá e mostro pra vocês Não Sky Eu peguei as coisas Gente Não Ah Ver se eu posso Bom Pra minha cama Eu peguei essa fronha De bolinha Laranja Sky Deixa eu diminuir A luz aqui Porque Ó É mais forte Do que tá aparecendo aí Pra vocês Tá Ó É mais forte Do que tá aparecendo aí É um pouquinho mais forte Então Eu peguei duas Pra minha cama Dessa de bolinha E duas Dessa daqui Que é o mesmo Do elástico Essa estampa aqui Que eu achei bem bonita Pra combinar Com esse Gente Tá Então é esse daqui E o lençol Queen É a mesma Dessa daqui E o lençol Queen Foi 45 No No varejo E no 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 clube Gente No clube Ele saia por 33 Aí Eu peguei isso Porque eu tava Precisando Gente De lençol Pra minha cama E eu preciso Comprar tudo Cobre leito Que eu não tenho Preciso comprar Bastante coisa Eu quero muito Fazer cama posta Sabe Mas aos poucos A gente vai comprando Porque Cama Queen é caro as coisas Gente Nossa É muito caro Mas aí mês que vem Eu pego o cobre leito Tem o edredom Também Desse daqui Tem o lençol De cima Pra minha cama Já Preciso do lençol De cima Mas por enquanto Eu fico só com o de Elástico Nem sei se eu falei Que é de elástico Mas ele é de elástico Tá E é microfibra Tá bom Não é algodão não E eu comprei Gente Eu tava muito Precisando E querendo É Comprar cheirinho Pra passar na roupa No sofá Na cama Sabe Eu ainda Quero comprar Da Balacobaco Quem aí já conhece Comenta aqui abaixo Pra mim Eu vejo todas as blogueiras Usando Balacobaco Balacobaco Enviando Balacobaco Se você quiser enviar pra mim Eu tô aceitando Tá Então Mas aí eu comprei Desse daqui Nem sei como que é a marca Swap Uma coisa assim Água perfumada Gente Flor de cerejeira 500ml Ele é ideal Para roupas Gavetas Sofás Tapetes Cortinas E etc Então você passa Em onde você quiser Toalha Onde você quiser Tá gente Só não vai passar em você Que não é perfume Mas então Ele é assim Gente É um cheiro muito gostoso Eu espirrei na roupa Lá pra me sentir É muito gostoso É um cheirinho doce Parece perfume Gente É muito bom Nossa Assim que eu colocar Isso aqui na cama Eu já vou espirrar Aí eu comprei dois Comprei um de talco Que é igual também Ó Tá falando que ele Elimina odores Nossa É muito bom Legal Então Comprei esses dois Gente Ó Tá Esses dois Vidrinhos aqui Água perfumada De talco E de Flor de cerejeira Tá galera A minha avó pegou Um igual esse Sabe É De talco Tinha várias Fragão Sei lá Tinha de bambu Mas eu não gostei Tinha muito forte Tinha de baby Também não gostei E tinha Tinha uns outros lá Que agora eu não vou lembrar Aí comprei esse daqui também Minha avó também comprou um desse Igualzinho Foi o mais cheirozinho Que tinha lá Tá gente É da mesma marca Swap Esse aqui é um difusor Tá gente De 270ml Vem a varetinha Deixa eu decifrar O cheiro Pra vocês Ai gente Tem cheiro De casa limpa Sabe aquela casa Que se chega Tá limpa Tem um cheiro Bem gostoso Esse cheiro Tem cheiro De casa limpa Tá Então vamos ver Se funciona Eu vou até tirar Aqui da caixinha E colocar ali em cima E é isso meus amores Que eu comprei lá Não comprei muita coisa não Fui mais pra conhecer Que a gente ainda não conhecia E comenta aqui pra mim O que vocês acharam da loja O que vocês gostou Se vocês querem que eu vou lá de novo Que eu faça o tour melhor pra vocês Mostrando tudo que tem Tá bom Agora eu vou colocar todas essas coisas Lá na cama E vou mostrar pra vocês Como que fica Já vou finalizar esse vídeo Por aqui Tá bom Então vamos lá Bom galera Olha como ficou A caminha da Lívia Muito lindo Gente Ela já deitou aqui Já Aí eu vou Aí eu Próxima vez que eu for lá Eu compro Mais uma Pra pôr ali Mas é diferente Que combine E olha o do Arthur A fronha E o lençol Ai que lindo Ficou lindo Galera Eu coloquei aqui na minha cama Gente E ficou certinho Eu amei 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 Gente Nossa Dá até uma diferença No quarto Coloquei a de bolinha E essa aqui Atrás Gente E eu esqueci Que tinha mais dois Travesseiros Esse aqui Comprou esses dias Que é só pra Decorar mesmo Só que um Ele esqueceu Lá no Paraná Na casa da mãe dele O dia que ele foi Fazer mudança pra lá Ele esqueceu E eu tô sem capa Pra ele Porque eu não vou Põe a minha véia Então eu vou deixar ele Aqui no cantinho Depois eu Na hora que a gente Pegar o outro Eu compro mais fronha Vai comprar mais duas Pra Que combine com esse daqui Mas eu amei Gente E eu esperrei O cheirinho Nas camas Mas tá um cheiro Nossa Que delícia Fica muito gostoso Comenta aqui O que vocês acharam Gente E ó Em breve Vai ter mudanças Por este quarto Deixa eu dar uma mudada Nesse quarto Porque eu tô desanimada Dele gente Então eu quero dar uma mudada Deixa eu virar a câmera Então Eu convido você A já se Deixa eu virar a bagunça Convido vocês A já se inscreverem Aqui Tá Já deixarem o seu like Gente Porque Eu É Eu tenho várias novidades Aqui pro canal Gente Então Não deixa de se inscrever De ativarem o sininho Tá Pra vocês não perderem nada Mas eu Amei Esse lençol É tão bom Gente Dá uma mudada Um ônibus Nossa Amei E não E não é ruim Não Viu Gente Gostosinho Tá cheiroso Tá muito cheiroso Gente Nossa Gostei desse negócio De cheiro Não vou ficar sem mais Queria estar usando Da balacobaco Balacobaco Me nota aí Gente Pra quem não sabe É Muito cheiroso Deve ser muito cheiroso Né Porque eu nunca senti Ainda Mas eu ainda vou sentir Eles ainda Vão estar aqui No meu canal Gente Podem crer Então É Muito cheiroso Gente Isso dá uma diferença Na casa Ah E o outro cheirinho Eu coloquei lá na sala Na brateleira Tá Então Ah Deixa eu já falar com vocês É Eu comecei a trabalhar Esse ano Trabalhar fora Tá Então Os vídeos Eu vou gravar À noite Ou final de semana Então Agora no canal Vai ter dois vídeos Por semana Tá Eu tô querendo postar Na terça e na quinta Tá Talvez vai ser Esses dois dias Fixo Mas aí Vocês vão vendo aí Então Muito importante Ativar o sininho Tá gente Se vocês quiserem Que eu faça um vlog Do meu dia Dez horas que eu acordo Mostrar um pouquinho Lá de eu trabalhando Não vou mostrar muito Porque Não é meu né gente É da minha tia E ela não Não gosta muito De ficar mostrando as coisas Mas eu posso gravar Eu costurando lá um pouquinho Pra quem não sabe Eu sou costureira Então Vocês comentem Aqui abaixo Pra mim Muito importante Vocês comentarem Pra eu saber Se vocês estão gostando Tá bom meus amores E é isso E é isso gente Agora eu vou ficar aqui De boa Hoje é sábado Eu vou editar Esse vídeo aqui Pra vocês Provavelmente Ele vai na terça Tá Então é isso meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Já deixa o seu like Se inscreva Se você ainda não for inscrito Porque eu sei que tem Bastante gente Que acompanha aqui o canal E ainda não é inscrito Tá Então é só você Se inscrever aí Não custa nada E você também Não vai perder Nada daqui Tá bom E é isso amores Me sigam também Lá no Instagram E que mais Fiquem pra cá Fiquem aqui ainda Não saiam daí Porque vai ter mais dois vídeos Em algum lugar Aqui na tela Pra vocês Acompanharem E ficar mais pertinho Aqui Da minha família Tá bom O canal é de vocês Sejam todos bem vindos E para de enrolar Um big beijo E até o próximo vídeo Com todos com Deus E até o próximo vídeo O próximo vídeo Aprendi